Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no processo de destruir o vestibular da FUVEST 2022, questão 51. E essa daí diz o seguinte. Uma criança deixa cair da mesma altura, então uma altura igual aqui, duas maçãs, uma delas duas vezes mais pesada do que a outra, o dobro da massa e, como está no mesmo campo gravitacional, o dobro do peso. Ignorando a resistência do ar e desprezando as dimensões das maçãs, frente à altura inicial, é corretamente afirmar a respeito das energias cinéticas das duas maçãs na iminência do solo, chegar no solo. Bem, por conservação da energia, de uma maneira geral, massa, aceleração da gravidade que multiplica a altura, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, quando você tem uma determinada altura, você vai chegar aqui com uma velocidade. Então, essa maçã aqui vai chegar com uma velocidade V e essa outra maçã vai chegar com uma velocidade V também. Se isso é dúvida para você, vou ver se eu deixo um vídeo super tosco da época que eu estava começando o canal, que quando filmaram, cortaram a minha cabeça, mas eu mostrando para você que não importa o peso do corpo, se você desconsiderar a resistência do ar, eles chegam na mesma velocidade. Legal? Aí você vai estar pensando em termos de energia cinética. A energia cinética da velocidade ao quadrado dividido por 2 multiplicado pela massa. Como essa aqui tem uma maçãzinha e essa aqui tem duas maçãzinhas, a energia cinética dessa daqui, a energia cinética da maçãzinha, vou botar M minúsculo, para a energia cinética da maçãzona, você vai ter que multiplicar aqui por 2, né? Porque a massa dessa aqui é o dobro, mas a velocidade vai ser igual. Esqueci de colocar o quadrado aqui, né? Da fórmula da energia cinética, agora está posto tudo bonitinho. Então, o que a gente diz aí? A letra A, a maçã mais pesada possui tanta energia cinética quanto a mais leve? Não. Letra B, a maçã pesada possui o dobro da energia cinética da maçã mais leve. Letra B, deve ser o gabarito. A maçã mais pesada possui metade da energia cinética. Essa é a mais absurda de todos. A maçã mais pesada possui o quádruplo da energia cinética. Gente, isso aqui ele quis jogar com a questão da velocidade ao quadrado, né? Então, seria se variasse a velocidade aí. Não é o caso. Nesse caso, é uma relação linear. A massa da mais pesada possui um quarto da energia cinética. Poxa, achei que a outra era mais absurda ainda. Então, ficamos aí com a letra B de Beatles e não se fala mais nisso. Bem, meus caros, aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço. E, no mais. E, no mais. Obrigado.